Fala, torcedor do Palmeiras, torcedor rival, bem-vindo aqui pro canal Cássia Pós. Gente, eu ia até fazer um react desse vídeo, tá? Mas eu saí, aí eu cheguei, o jogo tava começando, tinha 5 minutos, aí eu fiquei com preguiça de montar a câmera e tudo mais, falei, bom, assim que o jogo acabar, independente do resultado, eu trago um pós-jogo. Se vocês gostarem desse formato, de vez em quando eu trago aqui também pra vocês. Normalmente eu posto pós-jogo bastante lá no canal Mapa Palestrina, mas se vocês gostarem dos meus comentários e quiserem aqui também, comentando alguns jogos aí de rivais, alguns jogos importantes, no caso, né, essa final de Copa do Brasil, eu estarei sempre aqui trocando uma ideia com vocês, tá bom? Inclusive, queria pedir encarecidamente que você pudesse se inscrever aqui no canal, dar uma chance aí pro canal, aqui é um canal alternativo, não vou falar só de Palmeiras, a gente vai fazer bastante react, tem muitos conteúdos que eu tenho em mente aí pra gente criar aqui pra esse canal, mas por enquanto, nesse vídeo hoje, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. Ai, Atlético, se eu pudesse, Atlético, pegava vocês um por um dos jogadores do Atlético, arrancaria o pescoço, cara. Que raiva que eu passei assistindo, eu falei, passo raiva assistindo Palmeiras, passo raiva torcendo contra o Flamengo, e é óbvio que eu vou torcer contra o Flamengo, né, eu só torço a favor do Flamengo, se for um Flamengo e Corinthians, um Flamengo e São Paulo, aí tudo bem. Mas independente se for qualquer outro clube do Brasil, eu vou torcer contra o Flamengo, e o Flamengo, campeão, mais uma vez, ergueu a taça, e de verdade, com todos os méritos, porque se não fosse o Everson hoje, o Flamengo tinha goleado o Atlético Mineiro na casa deles. A semana passada, quando o Flamengo ganhou de 3x1, eu falei, bom, gente, o Atlético fez um golzinho ali no final, meio que o resultado tá aberto, né, se os caras fazem 2x0 na casa deles, é pênalti, mas o Atlético não teve a competência de fazer um golzinho, um golzinho de honra. Hulk, eu falei isso no último jogo, né, o Hulk mete a mala e tal, é um bom jogador, isso não podemos discordar, mas na hora do vamos ver, de decidir, não decide. O Paulinho também, um bom jogador, mas também não decidiu a favor do Atlético hoje, o Atlético, mais uma vez, fica com o vice aí, o vice-campeonato, e aí Atlético, é o seguinte, tá, porque agora vocês, pelo Campeonato Brasileiro, vão enfrentar o Botafogo, vocês têm que dar a vida contra o Botafogo, vocês estão me entendendo? A vida contra o Botafogo, porque vocês estão achando que vão ficar com a Libertadores, eu, de verdade, gente, acho muito difícil, é óbvio que é um jogo só, é um jogo só, então não tem como fazer uma previsão antes, né, tudo pode acontecer, dois jogos, ainda dá pra fazer um outro levantamento, mas um jogo só, não, então tudo pode acontecer, mas eu não acho que esse Atlético que jogou hoje contra o Flamengo passe do Botafogo, jogando essa bolinha que jogou hoje contra o Flamengo, porque podemos concordar que hoje o Botafogo vive um dos melhores momentos, né, acho que dos clubes brasileiros, nós podemos dar o destaque pro Botafogo, que joga hoje até melhor que o Flamengo, joga melhor que o Palmeiras, pra mim é um time arrumadinho e tudo mais, então a chance do Botafogo vencer essa Libertadores é grande, então Atlético, você faça o favor, viu, inclusive, faça muito favor mesmo, pra ajudar o Palmeiras aí, faça o favor de vencer o Botafogo, porque vocês estão achando que vocês vão ficar com o título da Libertadores, eu de verdade duvido, tá, então foquem aí no Campeonato Brasileiro, tá? Bom, gente, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam aí dessa final de Copa do Brasil, a torcida gritando, eu acredito, ai meu Deus do céu, incrível, incrível, torcedor é assim mesmo, né, acredito, até os últimos minutos teve confusão também, o torcedor brasileiro é esse nível aí, mas acho que não tem muito mais o que comentar, quero saber a opinião de quem assistiu essa final de Copa do Brasil, parabéns ao Flamengo, mais uma vez levantando uma taça e nós temos que aguentar, né, infelizmente, tomara que no final do ano a gente também consiga levantar mais uma taça, a taça do Campeonato Brasileiro, tomara, se não, temos que ver rivais aí, mais uma vez levantando taça, né, e a gente, enfim, né, vocês já sabem, óbvio que vai ter comentários, ah, a gente ganhou o ano passado, o Brasileiro, ok, gente, amém, não tô reclamando não, mas cada ano é um ano, e eu como torcedor, eu quero sempre que o Palmeiras vence, então gostaria de ver o Palmeiras ganhando tudo, né, eu sei que é um pouco complicado, difícil, mas eu queria ver o Palmeiras hoje, o Jorguinho da Taça, eu acho que todo torcedor do Palmeiras vai concordar comigo, que também gostaria de ver o Palmeiras no lugar do Flamengo levantando a taça, e ainda deixo o questionamento aqui pra vocês, o Palmeiras não tem mais time com o Atlético Mineiro? O Palmeiras não tinha mais time pra chegar numa final contra o Flamengo? De verdade, vocês acham que não? Comente aqui pra mim, deixa aqui embaixo seu comentário, até se tiver rival aqui, pode deixar a opinião de vocês, tamo junto, vou ficando por aqui, até mais, avante, palestra!